Agradeço a Deus os grandes desafios que eu tive na minha vida. São os desafios que desenvolvem as pessoas. E foi de desafio em desafio que eu forjei a minha carreira e o meu caráter. Eu nasci em São Rafael, interior do município de Pumirim, Santa Catarina. Eu sou de uma família de cinco filhos. Meu pai, filho de um imigrante italiano. Eu, desde pequeno, ajudei meu pai no comércio. Depois de formado, eu voltei para a minha região, Concórdia. Fui ser engenheiro mecânico, exercer as funções técnicas. Migrei da área técnica para a área de gestão. Passei 27 anos na Sadia. Depois fui convidado para ir para a Bum. Voltei para a área de proteína animal, para liderar a área de aves da JBS. Eu estava no Rio de Janeiro. Me convidaram para voltar a Concórdia, porque estavam fazendo uma reestruturação. E me convidaram para liderar. E no momento que eu fui falar com o senhor da companhia, ele me fez o convite e falou, mas não será uma diretoria, será uma gerência. Mas eu respondi para ele, não tem problema não, eu aceito. Eu quero mesmo ser o presidente dessa companhia. Passado alguns anos, o mesmo senhor me chamou, você não queria ser presidente? Tu agora te convidando. Eu falo que são as visões e os sonhos se realizando. Minha vida profissional só pode ser o que foi, graças à dedicação e à parceria que eu fiz com a minha esposa Jane, que desde o princípio se dedicou inteiramente a cuidar da nossa família, para que eu pudesse me dedicar à minha trajetória profissional. O meu maior desafio no momento é liderar a maior empresa global de alimentos, com mais de 250 mil colaboradores, presentes em cinco continentes, com mais de 400 fábricas, com uma responsabilidade de colocar o alimento no prato e milhões de pessoas no mundo inteiro e liderar uma agenda de transformação. em qualquer setor, em qualquer indústria, pode ser transformado para melhor muito rapidamente. Desde que você seja capaz de encontrar uma liderança que possa formar um time de pessoas extraordinárias e criar uma causa para que essas pessoas façam um contrato emocional com você e com a empresa. Acreditar que nada é impossível para quem trabalha duro e tem fé. Eu não planejo me aposentar, eu planejo evoluir, ter mais tempo para minha família e ajudar meus filhos a fazerem as suas melhores escolhas. Não existe ventos favoráveis para quem não está preparado, ou para quem não tem coragem, ou para quem não sabe onde que é isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL